O modo petista de governar melhorou muito a vida dos brasileiros. Desde a eleição do presidente Lula e agora com a presidenta Dilma, nós introduzimos um conjunto de programas sociais que aumentou a renda dos brasileiros, que gerou mais emprego, que construiu mais escolas, hospitais, creches, ampliamos e melhoramos a estrutura portuária, aeroportuária. As estradas brasileiras hoje são outras, são bem melhores. Enfim, Lula e Dilma mudaram a face do Brasil. Mas é preciso consolidar esse modelo, essa forma de fazer gestão nos municípios. Tem poucos quadros na Câmara de Salvador que honram a população de Salvador, o soteropolitano. A Câmara de Salvador, às vezes, nos envergonha pela falta de compromisso, pela falta de qualidade dos seus edis. Nós precisamos renovar. Precisamos, claro, manter alguns mandatos, que são indispensáveis, e renovar a Câmara de Salvador. Vote Julinho 13-008 para renovar a Câmara de Salvador, para injetar sangue novo, para injetar inquietude e compromisso com a causa da juventude e do povo mais sofrido. A Câmara de Salvador mesmo tem um, mostrou o senhor thinker noas seusheaded. O senhor está no dos sete. Segundo emócaca de Salvador, o senhor conhece nos municípios e do povo mais sofrido. A Câmara dele novas,